Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vim dizer que finalmente acabou todo aquele trabalho. Agora, como vocês podem ver, ficou foda, como eu tinha dito no último vlog. Então, olha só, que foda. Agora vai ficar lindaço num quadro. Mas vocês devem estar vendo, ai, Android, eu não consegui enxergar direito. Ah, é a luz e a cola, ok? Então tá. E esse foi o vídeo de hoje. Foi até bem curtinho, só pra ser sincero. Mas era só isso mesmo e digo tchau.